Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre diabetes. Afinal de contas, a gente tá entrando no novembro azul. Pro endocrinologista, novembro azul significa mês do diabetes. Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e aqui a gente fala sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. O dia 14 de novembro é determinado mundialmente como dia mundial do diabetes. Serve como um alerta pra gente falar um pouco sobre essa doença que afeta mais ou menos 10% da população mundial. Por conta disso, pros endocrinologistas, novembro acabou ficando o mês do diabetes. E por coincidência, a cor que a gente usa pra o alerta do diabetes e o símbolozinho do dia mundial do diabetes é um círculo azul. Então, é o novembro azul. Nesse primeiro vídeo, eu quero conversar com vocês sobre aquele primeiro ponto quando a gente fala de diabetes. É aquela preocupação, será que eu sou diabético? Como que eu posso saber se eu sou diabético e o que é sintoma do diabetes? A gente sabe, como eu falei no começo do vídeo, que até mais ou menos 10% da população no Brasil tem diabetes. Desses 10%, só 50% tem diagnóstico. Quer dizer que a cada dois, um nem sabe que é diabético, nem tem diagnóstico, muito menos faz tratamento. Por que isso? O diabetes mais comum é o diabetes tipo 2. E ele às vezes tem uns sintomas que são meio insidiosos, quer dizer, eles começam bem devagarzinho, a pessoa vai se acomodando com eles e acaba achando que é natural. Ele começa geralmente depois dos 40 anos e, embora 40 anos seja muito, muito, muito jovem, as pessoas acabam achando que, ah, é da idade ou, sei lá, com o passar do tempo a vida vai mudando e a gente vai ficando de um jeito diferente. E isso não é verdade. Primeiro ponto pra gente aumentar o bom controle do diabetes, impedir complicações, é a gente ter o diagnóstico e buscar o acompanhamento. Quais são os sintomas, então, que podem chamar a atenção? Sintomas mais clássicos são começar a urinar com muito mais frequência. A gente chama, os médicos chamam de poliúria. É aquela vontade de ir no banheiro fazer xixi a cada meia hora, cada cinco minutos, cada vez com mais frequência. E não é fazer só um pouquinho, como quando a gente tem infecção urinária, esses títulos, não. É fazer uma bexiga cheia. O segundo que aparece logo na sequência, eu tô urinando mais, eu começo a ter boca seca. Boca seca, muita sede, eu bebo muita água, mas eu tô sempre com sede. A gente, nós médicos, chamamos de polidípsia, que é essa coisa de tomar muita água. Ao mesmo tempo, eu posso começar a sentir mais cansaço, um pouco de dor no corpo, uma sensação meio de fraqueza, começar a perder peso, sem que essa perda de peso seja intencional. Quer dizer, eu não tô fazendo uma dieta, eu não tô fazendo uma atividade física e fazendo coisas planejadas pra perder peso com saúde. Não. Eu começo a perder peso misteriosamente. Pode aparecer também vista meio turva, câimbra, formigamento, alteração de cicatrização ou uma tendência maior a ter pequenas infecções, infecção de pele, infecção de dente, né, odontológica. Candidíase, nas mulheres com frequência aparece candidíase genital, candidíase de repetição devem chamar atenção pra uma possibilidade de diabetes. E nessa questão de urinar muito, começar a acordar à noite pra ir ao banheiro urinar. Se você tá levantando à noite praticamente todas as noites, várias vezes pra fazer xixi, isso não é normal. Isso é um sinal que alguma coisa tá errada. A partir desse momento, tem os sintomas que me chamaram a atenção, eu tenho que procurar o médico, porque o diagnóstico requer que a gente faça exame. E aí, como que eu posso dizer, como que o médico vai ter certeza que eu estou diabético ou não? Ele vai pedir um exame que se chama glicemia de jejum. E ele pode pedir também a hemoglobina glicada. Se a glicemia de jejum tiver maior do que 125, em duas vezes diferentes, eu peço uma vez, veio, sei lá, 126. Num momento seguinte, veio 130. O médico pode fechar o diagnóstico pra diabetes e começar a fazer as orientações e o acompanhamento pra tratar o meu diabetes. Se eu for obeso, recém-diagnosticado, eu posso até investir em mudanças de hábito mais intensivas pra quem sabe até reverter o meu diabetes inicial. Se, mesmo que eu tenha uma glicemia de jejum lá no meu exame normal, dentro dos limites normais, mais a minha hemoglobina glicada. E se você tem alguma dúvida sobre o que é a hemoglobina glicada, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a hemoglobina glicada. Eu vou deixar o link em algum lugar aí pra você aproveitar e assistir. Se a minha hemoglobina glicada for 6,5 ou mais, eu posso já ganhar o diagnóstico de diabetes. É muito importante dizer que hemoglobina glicada numa pessoa não diabética, sem diagnóstico de diabetes, o normal é até 5,6. De 5,7 a 6,5, a gente tá naquela zona nebulosa de pré-diabetes. Se aparecer um resultado desse num exame de rotina, já tem que acender um alerta, pelo menos um sinal amarelo de que eu tenho que tomar providências para evitar ficar, me tornar diabético. Se, vamos supor, eu ainda não fui ao médico, mas eu tô lá numa campanha no parque, tá todo mundo fazendo teste de glicemia, eu faço uma pontinha de dedo, eu não tô em jejum, é uma glicemia capilar aleatória. e dá maior que 200, opa, esse também é um alerta importante. Uma glicemia, num momento aleatório, e se eu for pensar que eu tenho, olhando pra trás, eu tenho sintoma, algum daqueles sintomas clássicos que eu acabei de falar, eu também já estou com o diagnóstico de diabetes. Eu posso dizer que eu me tornei diabético. E aí, alerta número 2, eu tenho que procurar o médico e começar o acompanhamento. O diabetes tipo 2, logo no início, principalmente naquelas pessoas que estão com excesso de peso, que a gente acha que pode estar associado a uma resistência, a ação da insulina maior, uma resistência periférica maior, ele pode ser revertido se a pessoa investir em mudanças bem intensivas de hábito em geral, de estilo de vida. Alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, hábito de sono, que são aqueles pilares da medicina do estilo de vida. Depois, conforme vai passando o tempo, essa reversão fica menos possível, mas é muito possível o bom controle com hábito saudável e com acompanhamento médico regular, com uso de medicação. a gente tem uma infinidade de remédios hoje em dia que permitem adaptar e personalizar o tratamento do diabetes com uma ótima qualidade de vida. Procure seu médico, aproveite o alerta aí do novembro azul, faça os seus exames de rotina, depois dos 45 anos, o risco de diabetes tipo 2 fica maior. Se você está acima do peso, se você tem sintoma, esse risco pode ser um sinal de alerta. Existe tratamento com muita qualidade de vida. O endocrinologista, ele pode te orientar e tirar muito dos mitos que existem. O diabetes não é todo esse fantasma que a gente, no geral, costuma encarar. Se você tiver uma boa orientação, você pode ter qualidade de vida, bom controle e prevenção das complicações a longo prazo. Nos próximos vídeos desse mês, a gente vai continuar falando de diabetes, aproveitando o novembro. Então, se esse assunto é importante, te interessa, aproveita pra deixar aqui suas dúvidas, suas sugestões, pra que eu possa fazer novos vídeos, aproveitando os temas que vocês pedirem mais. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, eu deixo um vídeo por semana de novidade aqui. Tá? Até a próxima.